Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, Camada. Seguinte, um capítulo aqui do Resenha Nerd, como eu havia falado em uma live, que geralmente assuntos relacionados à tecnologia que eu iria tratar no canal Resenha Nerd, eu estou tratando aqui. E teve um vídeo no Resenha Nerd que eu tratei a respeito de uma crítica que eu fiz à Nintendo. Que teve um cara que desenvolveu o Pokémon GO no VMU do Dreamcast, só que o cara parou porque a Nintendo ia cortar o cara. E a Nintendo tem muito disso mesmo, tipo, ela dá strike em cara, dono de canal, que ela permitiu que o cara gravasse. Sabe, ela é bem rígida. E eu fiz uma crítica à Nintendo naquela época. E, bom, numa conversa que eu tive com o Ian Pala, que eu achei interessante, a gente estava debatendo sobre o assunto no Telegram, que, assim, eu expliquei meu ponto de visão do que a Nintendo deveria ter feito, ou o que ela deveria fazer, né? A política que ela deveria adotar. E, no meio da conversa, o Ian falou com o meu, assim, Gabriel, pô, era isso que você devia ter falado no vídeo. E, bom, eu re-assisti o vídeo, realmente, eu não falei nada daquilo. Eu deveria ter dito. Então, eu resolvi falar aqui, no canal Toca do Tux, mostrando como exemplo o QT. Como todo mundo sabe, o QT é a ferramenta que utilizam para desenvolver o KDE. E, é o QT também que eles utilizam para desenvolver interface gráfica no Netflix, painéis de carros, carros automáticos e tal. Eu já devo ter contado em algum vídeo, mais ou menos, assim, qual que era a política que a Trolltech, que era o nome da empresa, ela tinha para disponibilizar o código-fonte do QT, porque o código-fonte do QT não era aberto. Então, assim, ela tinha um acordo com a comunidade. O seguinte, era assim, vocês querem eu acessar o código-fonte? Tá bom, a gente disponibiliza. Só que, o que a gente gostar, o código-fonte que a gente gostar, a gente vai ficar para a gente. E a gente vai fazer o uso deles. Teve uma certa, assim, resistência na comunidade, falaram, pô, meu, que mancado, não sei o quê. Mas, era o único acordo que tinha, a biblioteca era muito boa, a ferramenta era muito boa, aceitaram. Então, isso fez com que o QT evoluísse muito mais rápido até que o GTK. Tem recursos que tem no QT que o GTK não tem, e talvez nem vai ter. Então, essa é a primeira ideia. A segunda, é o que que acontecia? E até hoje, o que que acontece? A QT Inc., que é o nome da empresa hoje, deixou de ser Trolltech, passou a ser QT Inc., ela ficava observando os desenvolvedores. E o resultado, os melhores ela contratava. Essa foi a sacada da Trolltech, além de ter o código-fonte para ela, bom, porque a comunidade desenvolvia, ela pegava para ela, ela retinha para ela. Ela ainda ficava de olho nos desenvolvedores, e os melhores ela contratava. Então, assim, foi sacada de mestre isso. E isso que a QT faz, é o que a Nintendo deveria fazer. Por quê? Se ela deixar os caras desenvolverem jogos dela, ela não vai ficar perdendo tempo com pesquisa e desenvolvimento do jogo. Ela já tem tudo pronto na mão. E fora que, assim, se ela ficar de olho nos caras, ela pode contratar desenvolvedores. Ao invés de ter que ter todo esse problema de RH, você gastar com falar que tem a vaga disponível, que fica chamando para poder fazer entrevista, entrevistar os caras, fazer testes de aptidão. E depois contratar o cara, ainda fazer experiência de dois, três meses, para depois efetivar o cara. Não, você propõe ainda todos esses trabalhos. Se a Nintendo fizer isso, a mesma coisa que a QT fez. Então, assim, pô, deixa os caras desenvolvendo. Entendeu? Só que, porém, ainda tendo uma regra, né? Da mesma forma que a QT faz. A gente disponibiliza, a gente permite, né? Tem uma autorização da Nintendo que os caras façam. Só que se a gente gostar, a gente vai ficar para a gente. E ainda é contrário dos caras. Pô, ela poupou muito dinheiro com isso e tem a ferramenta pronto na mão. Ou melhor, o jogo pronto na mão. Entendeu? Tudo para ela. Pronto ali. Então, assim, supondo que um jogo ia demorar quatro, cinco anos para ser desenvolvido, ela poupou. Talvez ela levou um. Entendeu? Ela economizou muito dinheiro até mesmo na hora de contratar a equipe e desenvolver o jogo. E ficou pronto muito mais rápido. Tem um cara, se eu não me engano, ele é da Itália, que desenvolveu, inclusive, o Zelda Ocarina of Time, do 1564. Usando, se eu não me engano, a biblioteca Unreal. Ficou uma coisa maravilhosa aquilo. Ele teve um pequeno problema só, que eu vi que foi com música. Então, ele teve que remover a música e depois foi permitido. Esse cara ali, eles vão estar de olho nele. Talvez estão. A gente não sabe. Mas se tiver, vai ser ótimo. Então, a gente vê o mesmo jogo do Nintendo 64, só que com gráficos de hoje, sabe? Coisa incrível. Simplesmente está ótimo aquele jogo. E o cara disponibiliza ainda para download. Pena que ainda só existe para Windows. Que é o foco do cara. É o Windows. Mas que pode ser portado para Linux. Para Mac também. Então, isso. Eu só queria debater isso com vocês. Essa é da semana Resenha Nerd. Bom, foi um exemplo através do mundo Linux que eu dei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicionem a playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixem de se inscrever. E ativem o sininho aí para receberem novas notificações do canal. Beleza? Então é isso. Um abraço e... Falou! Bem-vindo ao curso de animação de personagem 2D com Blender para sprites de jogos e animações em vídeo. Você aprenderá como preparar e animar um personagem 2D com Blender, utilizando bônus, mudança de imagem com drivers e uma técnica para lip sync rápido. Também obterá três templates de personagem com cenas animadas. Meu nome é Ricardo Graça. Sou um escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência na área, já trabalhei para TV e cinema, com aberturas em animação e vídeo, pós-produção em motion graphics. Escrevi e dirigi seis curtas-metragens, dois livros e desenvolvi três minigames. Eu desenhei esse curso para qualquer um que procure uma solução para personagem 2D em qualquer need propósito. Ao final do curso, você estará apto a preparar um personagem 2D dentro do Blender, lip sync com uma técnica rápida e poderá renderizar sua animação como sprites para jogos ou vídeos para web e TV. Este curso foi desenhado após eu criar uma maneira rápida e efetiva para as minhas próprias animações. Então, primeiro eu utilizei este método com os meus alunos em oficinas e escolas e agora eu trago até vocês. Eu preparei esse curso para produtores independentes, diretores, animadores que desejam criar suas próprias animações, mas são interrompidos por falta de recursos ou tempo. Quer ter seus próprios filmes animados? Ou sua própria série no YouTube? Os requisitos necessários são um computador, o software Blender e sua vontade de aprender essas técnicas. Então venha, matricule-se e comece suas próprias produções. Obrigado. Obrigado. O que é isso?